Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto de hoje está em Colossenses, capítulo 3, versos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É impossível agradar a Deus cometendo os pecados descritos aqui. Esses vícios, prazeres da carne, precisam ser abandonados completamente. Se eles estiverem dentro do nosso coração, nós seremos destruídos juntamente com eles no dia da ira de Deus. Precisamos escolher hoje a quem queremos servir. Vamos orar? Meu Deus, grandioso, soberano, cheio de poder e de misericórdia. Nesse momento, Senhor, queremos pedir que o Senhor dê-nos um novo coração. Um coração disposto a Te obedecer. Não queremos ser destruídos, meu Deus. E sabemos que se esses pecados descritos na Tua Palavra estiverem em nosso coração e nossa mente, nós seremos fulminados, nós seremos destruídos. Então, Senhor Deus, nos ajuda a abandonar todo e qualquer tipo de pecado pra que nós possamos estar limpos diante da Tua presença. Oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.